Bem-vindos às 500 milhas de Los Angeles. A última corrida da temporada da Copa Cristão foi um ano de surpresa. Vocês não podem fazer isso. Eu corro pra vocês faz 10 anos. Brick? Desculpe, Brick. Já tomei minha decisão. Vou dar o seu número pra alguém novo. Eu venci duas vezes ano passado. Esse esporte está mudando. Aí, ô, Bobby. Você sabe o que tá acontecendo com o Brick? Ele... Ué, você não é o Bobby. Meu nome é Danny, meu irmão. Oi, caminhão. Ué, cadê seus amiguinhos? Uma checagem final nos pneus e Storm chega na pole position. Manda vir, manda vir, manda vir. Vamos finalizar com uma ótima corrida. Faltam 40 voltas e o líder da corrida, Jackson. Storm está indo para os boxes com o McQueen na sua cola. Um bom pit stop pode significar a diferença entre vitória e derrota. Vai, 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 vai. Anda, rápido, Quinto, vai rápido. Eu tenho que voltar pra lá antes dele. Quinto, vai logo. Vai, vai, vai. Mas que pit stop foi esse? Meu camarada, ele tomou a liderança. Será que ele vai se manter? Aí, McQueen, tá tudo bem? Escuta, não esquenta, amigo. Teve uma carreira legal. Curte a aposentadoria. Storm de novo na frente. Inacreditável. McQueen está perdendo posições. Perdendo posições. Que rápido. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL